Eu irei fazer um sistema único de Beyblade X caseiro e nesse vídeo eu vou mostrar a criação dele. Beyblade X Tampa. Aí minha primeira ideia inicial é utilizar isso aqui como se fosse a blade e uma tampa menor como se fosse um rachet. Eu quero tentar encaixar uma tampa comum nessa tampa grande de alguma forma em que eu não precise colar necessariamente, sabe? Aí depois só pegar alguma coisa como uma caneta e fazer um buraco no meio da tampa e encaixar e pronto. Vai ter uma estrutura de Beyblade X. Teoricamente encaixou. Acho que não do jeito que eu queria, mas beleza. Tipo assim, eu vou pegar, colocar uma cola, colar, literalmente colar um tubo de cola quente aqui em volta e moldar os pontos de impacto com o estilete. Igual um cara que eu vi que fez. Esse aqui tá meio encaixado. Aí dá pra colocar os anel, os anel assim, sabe? Com umzinho aqui em volta da tampa menor. E fazer como se fosse os pontos de impacto do rachet. Primeiramente eu tava querendo encaixar esse daqui, só que vai dar muito trabalho, então vai ir esse aqui mesmo. Tá bom, agora eu tô utilizando isso aqui, ó. Que é uma tampa cortada a ponta. E agora eu vou arrumar o jeito de deixar ela encaixada mais ou menos nessa altura. Eu coloquei tudo torto, mas tipo... É pra deixar pra fora, não é pra entrar pra dentro. Ela até entra. Mas o objetivo não é esse, cara. O exterior já é o próprio limite. Agora eu peguei a ponta, sabe? A ponta que eu cortei. Essa daqui. E fiz essa arruelinha aqui. Que quando você passar aqui por dentro inteiro. Coloquei até uma fita. Pra encaixar direitinho. Ele vai encaixar aqui dentro. Que isso aqui vai tá colado em cima da tampa. Pra ele não ficar torto, não ficar entrouxando. Isso aqui já vai tá colado lá dentro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.